Olá povo, tudo bem minha gente? O dia está maravilhoso. Olha o João aí, passamos por baixo do túnel. Estamos na 23 de maio, corredor norte-sul. Estamos indo fazer o que, João? Estamos indo encontrar com o Val no aeroporto de Congonha. Val e o Miller. Val e o Miller. Estão vindo. Está chegando da Bahia. Isso. É aí, meu povo. Miller, Val. Estão chegando. Nós estamos muito felizes. Né, João? Está recebendo eles. Tem um peixe junto. É. Aquele peixe. Aquele peixe que o João fez assado. Fez peixe cozido. Fez caruru, né, João? Isso mesmo. Então, agora vamos aguardar a chegada deles. Aqui em São Paulo também tem bastante árvore, gente. Tá bom? Não é só prédio, não. Não é só cimento, não. É a 23 de maio. É a 23 de maio. É a Avenida 23 de maio, o corredor norte-sul. E aí, João? Estamos quase chegando. Ainda estamos na 23 de maio. Cabeceira lá, gente? A gente já está bem próximo. Já estamos próximos. E junto ao aeroporto. Aeroporto de Congonhas. Maravilha. Túnel. Gente, é muita felicidade. Muita alegria. Você recebeu uma pessoa assim... É, que nunca mais veio aqui em São Paulo, né? Familiar seu na sua casa, né, Bem? É. Nossa, nós estamos muito, muito contente mesmo. Estou aguardando a chegada deles, tá? Estou muito ansiosa. Olha aí, gente. Eles estão chegando. Nossa. Muito feliz. Olha aí. Graças a Deus. Graças a Deus. Chegamos. Olha aí. Meu cunhado, meu sobrinho Miller. Graças a Deus. Olha aí. A parte de bebê. A iniciativa. Obrigado. Amém. Desce aí, João. O que é que abre aqui, Zéli? Está resistindo para ver se é verdade, né? Parece que é mentira. Olha aí, João Jones. Fala aí, como você está se sentindo. Beleza. Estamos felizes. Chegou o Valdir e o Miller. Está em Sampa. Está em Sampa. O jornal falou tanto que ia estar frio. Se eu já chegar aqui no frio, está um calor. Eu sei que me deram até uma brusa aqui. Coletou. Mandou foto. O avião caiu daquela vez, lá que matou um bocado. Aí, ó. O Miller chegou, já está tomando uma cervejinha. Já está tomando uma paulistinha aqui, ó. E você, não vai não, Val? Não. Agora lá. Está esperando comer alguma coisa. Vai, já está me alimentando. Já. Olha a bolinha. Olha lá o telhado. Está empinando rápido. O Val está relembrando a casa que ele morou, quando ele morou aqui em Sampaulo. Olha o trabalho para descer a moto nessa escada. Todo dia, às vezes, não tem a caber aqui na frente. Aqui, era aqui, ó. Parece que não perde. Não sei se é de pesca ainda. Não é, não. É, agora não tem mais, não. Era bem naquele muro ali mesmo. Não mora a gente aí, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele morou. Era da casa da filha. Vamos, até aquela rua. Reconheceu, Val? Já, achei. Ali, tem um córrego aí. Não é, João? Ah, um córrego ali. Valeu, Dita.